Fala galerinha, boa noite Vixe, mal começou o desafio E já estou cansado Vixe Maria Gente, não posso deixar Passar essa oportunidade De deixar de fazer esse vídeo Espera aí, vou respirar um pouco Então galera Hoje 24 de junho Aproximadamente As 23h55 Estou eu aqui Léo pedalando pelo mundo Realizando uma loucura, aventura Um projeto, não sei como é que vocês nomeiam isso Mas a verdade é que Eu E os meus apoiadores Projetamos isso E aqui estou eu Para executá-lo na prática Eu juntamente com eles É lógico Estou aqui fisicamente sozinho Mas eu sinto A presença de cada um que vibra Que torce E que ora por mim E acima de tudo Eu sinto a presença daquele que me guia Que me protege Que autoriza eu fazer essas loucuras Ele O grandioso Todo poderoso Deus A quem devo toda honra E toda glória Abraço Que Deus me acompanhe E me proteja Nessa aventura E que eu volte sem salvo Para casa Vivo E mais forte do que nunca Valeu gente Abraço Bora pedalar Primeiro pit stop Depois de duas horas e meia Duas horas e meia de pedal Chegando aqui em Piracanjuba Graças a Deus consegui encontrar Um forço de combustível Funcionando aberto Fez aquela paradinha de baixo Enchi as garrafinhas de água Aquela descansadinha Aquele lanchinho E continuar girando o pé de vela Porque até meia noite Tem muito chão Depois de Mais ou menos Cinco horas de pedal E Quase 150 Km de percorrido Fazendo aqui o Segundo pit stop O próximo Morrinhos Fazer o pit stop aqui Descansar E continuar O pedal Agora é aproximadamente Aqui ó Vou mostrar pra vocês Agora é exatamente Cinco E onze Da manhã Tá marcando ali É Cento e quarenta e quatro Cento e quarenta e cinco quilômetros Em quatro horas e cinquenta e seis minutos Estamos bem Estamos bem Um pouquinho cansado Mas é cansaço normal Descansar aqui um pouquinho Tomar um Uma água Encher a pança E continuar a viagem Valeu Aquela paradinha Pra comer aquela pamonha Que eu peguei lá na Que delícia Lá em Caldas Nova Fala galerinha Bom dia Olha eu mais uma vez Tendo o privilégio De ver O nascer do sol Olha que maravilha Trazer vocês pra apreciar junto comigo Olha que maravilha Eu vou ficar em silêncio E a gente vai só apreciar De ver Que delícia ... ... Como Deus é maravilhoso Obrigado Deus Olha eu atrapalhando meu desafio Pra filmar sabe o que Ai ai rapadura Só eu mesmo Eu adoro essas placas Adoro Morrinhos E vamos Adelante Avante Léo Avante Em frente sempre E vamos ganhando terreno Eu E ela A liberdade Nós Desbravando Essas estradas, essas BRs Brasileiras A gente tá aqui na 153 Rumo A Yutubiara Divisos de Minas Com Goiás Valeu 7 horas da manhã Tô quase completando os 200 km Vou filmar aqui pra vocês O velocímetro Tá marcando 177 km 6 horas de pedal Então Então Tô muito contente com o resultado Até agora Mas pra meia noite Falta muito chão Eu acho que dá pra rodar pelo menos mais uns 100 km Até chegar a meia noite E ó Já tô no terceiro Gatorade Tô desidratando muito Talvez pela intensidade do pedal Estamos fazendo a média aí de 29, 28 km por hora E o vento não cooperou com a gente Mas estão aí Firme e forte Vamos seguir em frente A verdade tem que ser dita Essa BR 153 Pelo menos Aqui de Próxima a Hidrolândia Até a Itubiara Até a Itubiara É impecável Confiram Olha só O acostamento parece mais uma terceira via Pista duplicada E o acostamento impecável Quero fazer uma pergunta pra vocês Vou mostrar a imagem E perguntar Dá ou não dá Vontade fazer O que o Leo pedalando pelo mundo faz Quando vocês Observam a estrada Igual essa aqui Vocês tem ou não tem Um sentimento De liberdade Ao olhar Essa paisagem Essa estrada Olha só o giro 360 graus Cara Isso não tem preço Isso quer viver Eu acho que todo mundo Tinha que pelo menos Sentir um pouquinho Dessa emoção Que eu sinto quase que diariamente Obrigado Deus Vamos pedalar Se liga só galera Encontrei um ciclista raiz Diferente do Leo Que é a Nutella Olha só Bom dia Olha só Ai que loucura Aquele ali é ciclovia Gente Raiz Na monarquizona De chinê Não tá de tênis Mas enfim É raiz Vocês acham que as estradas É a casa só do Leo Negativo Ali ó Tudo louco Igual o Leo Chegamos a marca dos A gente não vai dar pra ver Aqui ó A marca dos 200 quilômetros Eu acabei de avistar um posto aqui E tem vários motivos pra eu me parar Um deles é essa placa aqui de Wi-Fi Então Vou encostar aqui Cara Eu já comi minha Minhas coisas Tudo Banana Barrinha de cereal Então eu vou parar aqui pra Abastecer de água Comprar uns vetores também Já tomei tudo E comer Porque eu tô com muita fome Falei que não ia parar muito né Pra comprar comida Mas não tem jeito não cara Eu sou movido a comida Ué E se não parar pra comer comida de verdade Como é que faz? E ó Eu tô comendo aqui Na verdade nem é uma comida Uma comida de verdade É uma empada E um suquinho aqui Porque agora é 8 horas Não tem comida de verdade ainda Mas ó Eu não vou dar conta não Eu vou ter que parar No meio dia Pra comer uma comida de verdade Senão Senão o motor vai fundir Vocês acham que a cama de vocês É dura? Ó E esse chão aqui O que vocês acham? Cara Eu tô achando ele macio 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 Eu queria ficar aqui uma hora Descansando Mas eu não posso né Tem que seguir viagem Vambora Valeu gente Galera é o seguinte Vamos falar um pouquinho do desafio Ó Saí de casa Meia noite 3 Agora é aproximadamente 8 horas Andei É o velocímetro tá desligado Mas eu andei 210 KKM até agora E bom Eu tô bem Tô cansado Mas aquele cansaço normal A corrente Eu lubrifiquei a corrente em casa E até agora Eu não Eu não Recoloquei A cera Conforme eu falei Ela andou A gente andou Eu andei Até aqui Andei 210 KM E eu não tô vendo necessidade De colocar a cera Diga-se de passagem A cera é elefante Muito top Ó Do jeito que as coisas estão Hoje em dia Será que vão me cobrar pedágio? E aí O que vocês acham? Eu vou aqui Nessa que tá verde Bom, se tá verde é porque pode ir, né não? Aí, tá verde Tô passando aqui Eu só espero que a multa não chegue lá em casa Chegando aqui em Estubiara Queria almoçar aqui, mas Agora é 9 e meia Até agora eu rodei 250 KM Mas É, então 9 e meia Eu acho que não vai ter Comida de verdade aqui Agora não Então vou Parar só pra Abastecer as garrafinhas de água E continuar Parei aqui nessa barraca aqui, ó Pra comprar um suco de abacaxi Eu tomei uma garrafinha dessa E a moça É Encheu Ela novamente Ou seja Duas garrafinhas dessa aqui Aí eu fui pagar E ela falou assim Não, não Precisa pagar não Eu falei Como assim, mãe? Suco geladinho natural de abacaxi Ela falou Não, não Precisa pagar não Ô, Glória A magia continua Ai, Deus é muito bom Agora é 12 e meia Ó, ainda falta 100 KM Pra Uberlândia Falta 100 KM Pra Pra Uberlândia A gente andou até agora 291 KM E o sol Ó o sol como é que tá Mas nós pedalamos no sol também Passei um protetorzinho No braço, nas pernas E vamos continuar a viagem Vamos que vamos Daqui a pouco Vou fazer uma paradinha Pra colocar a cera Na corrente Uma paradinha aqui Pra cuidar da minha bike Liberdade Utilizando os produtos Elefante Ó Vocês que querem saber A autonomia Da Cera Vou mostrar aqui pra vocês Ó 300 KM Que eu percorri até agora Sem precisar Reaplicar A cera E eu vou mostrar pra vocês Como que está a corrente Agora Ó A corrente não Não tá fazendo aquele barulho ainda De corrente seca Mas por precaução Eu vou colocar a cera Ó Ó minha mão como tá limpa E olha que top Essa cera Eu passo a mão Ó Não suja Cara Simplesmente Top Então é recomendado Que você passe a cera Um dia antes Para que ela tenha Essa durabilidade Sofrendo aqui debaixo desse sol Mas com um sorriso no rosto sempre Apesar dos pesares Ó Ali ó Monte Alegre 21 KM Uberlândia 83 É pra lá que eu vou Tô chegando Hein Uberlândia Me aguarde Paradinha Pra hidratar Com aquele suquinho de laranja Natural Bom ou não Ó só como é que tá Ah Ô Glória Não sei que hora que eu vou sair daqui não Uberlândia se aproxima Ó 38 KM Melo Horizonte 585 Tô pensando é Engatar logo até Melo Horizonte Visitar o pessoal da Sense lá O que vocês acham da ideia? Acho melhor não Chegar ali em Uberlândia eu vou Pegar a direção pra o desnão 3 horas da tarde E a gente andou 354 KM Acho que dá pra andar mais uns 100 KM até meia noite Uberlândia sua linda Cheguei Demorei mas cheguei Agora é 4h50 Depois de 384 KM Cheguei aqui em Uberlândia Eu 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 tinha um plano de De ir em direção a Catalão Araguari Catalão Pra Merida e depois Caldas Novas Mas já são Quase 5 horas Então eu vou pegar direto de De Uberlândia pra Caldas Novas Porque é muito chão também Se eu for pro Catalão vai Vai Eu não vou conseguir chegar lá em casa É Até meia noite Ó 458 KM Eu me recordo que a maior distância que eu já tinha pedalado em um único dia Era 456 Então tá aí Tô me superando E é sempre bom esse sentimento Né Tem uma frase que fala assim ó Nada é tão bom Que não possa ser superado E é isso aí Esse é o foco Essa é a meta Se superar A cada dia Show E vamos completar os 500 Mais uma cidade ficando pra trás Dessa vez Corumbaíba Eu tô indo ali em direção Caldas Novas Tô chegando Caldas Novas Já já Tô em casa Como é que vocês estão? Eu e a Liberdade Estamos aqui cansados Mas vivo Graças a Deus É A gente tá próximo de finalizar o desafio É Agora Falta uns 10 minutinhos pra finalizar É Às 24 horas de pedal Graças a Deus ocorreu tudo bem E Quero aqui aproveitar e agradecer o carinho É A vibração A energia positiva que vocês me enviaram É Agradecer também os meus apoiadores Que Me colocaram nessa furada Mas eu confesso que eu curto esse tipo de Maluquice E eu também não posso deixar de agradecer Ao Criador A quem me guia A quem me protege A quem cuida de mim A Deus Toda honra E toda glória Acabamos de finalizar O desafio De 24 horas de pedal Na Gravel Versa da Sense Graças a Deus Conseguimos finalizar com êxito Conseguimos atingir a marca aí De 525 quilômetros Em aproximadamente 20 horas pedaladas Acredito que dá pra melhorar sim Fiquei aí 4 horas paradas Comprando comida Comprando água Então eu acredito que Se houver um planejamento melhor Dá pra melhorar E esse é o objetivo né Tentar evoluir Tentar melhorar Sempre Então agora é Descansar Comer bastante E projetar Os próximos desafios Que Irá acontecer Pode ter certeza Fique de olho Valeu gente Obrigado por tudo 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 Obrigado por todas E aí